Preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Meu nome é Eduardo Tomazini e estou aqui da Central das Escrituras para ajudar você a colocar o Vem e Segue-me na prática. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações. Também, se você gostar do vídeo, dá um like e faça os seus comentários e que também eu gosto demais de ver, de ler esses comentários. E também compartilhe esse vídeo com aqueles que você gosta e que poderão aproveitá-lo. Hoje, então, nós estamos na lição na quarta semana, na última semana de janeiro. Nós estamos aprendendo sobre Mateus 3, Marcos 1 e Lucas 3. E nós vamos falar bastante hoje sobre João Batista. Eu gostaria de focar a minha mensagem de hoje, esse vídeo, a um grande profeta que foi João Batista. Bom, primeiro a gente precisa entender o papel de João Batista. Ele, na verdade, era um precursor, alguém que antecedeu, vamos dizer assim, Cristo. Ele preparou o caminho, preparou o coração das pessoas para que pudesse aceitar o Salvador Jesus Cristo, que em breve viria. E ele, então, trabalhou arduamente ensinando o Evangelho, chamando o povo a arrependimento, batizando. E ele fez muitas coisas, preparando realmente a mente e o coração das pessoas para aceitaram o Salvador. Alguns discípulos de João Batista se tornaram membros do Coro dos Doze. Então, João teve um papel importantíssimo nessa preparação. E, inclusive, o próprio Salvador disse que ele era um Elias. E o nome Elias, tem o Elias, o profeta, que a gente conhece, que subiu numa carruagem de fogo lá do Velho Testamento. Mas Elias, o nome Elias acabou se tornando um título, um título para o precursor, um título para aquele que prepara o caminho. Então, o Salvador disse em Mateus 17, 12 a 13, ele disse, Mas digo-vos que Elias já veio, e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim, padecerá também nas mãos deles o Filho do Homem. Então, entenderam os discípulos que lhes falaram de João Batista. Então, o papel de João Batista era ser um Elias, era preparar realmente o caminho do Salvador. E lá, a gente olha, se a gente vê agora em Marcos, no capítulo 1, versículos 2 e 3, claramente diz, como está escrito nos profetas, mais especificamente Isaías falando, Eis que vos envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho de diante de ti. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. E é interessante essa voz do que clama no deserto. João Batista vivia no deserto, usava uma roupa de pele, talvez algumas pessoas já achavam ele muito estranho. Ele comia mel e favos de mel e gafanhotos. Então, as pessoas achavam estranho o que ele comia, o que ele usava, mas ele era um homem simples. E ele realmente clamava do deserto, preparando o caminho da vinda de Cristo, da primeira vinda de Cristo. Em doutrina e convênios, também nós encontramos uma escritura que fala disso, dizendo que lá em doutrina e convênios 84, 27 e 28, diz João, a quem Deus levantou, sendo cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe, pois foi batizado quando ainda na infância. E quando tinha oito dias de idade, foi ordenado por um anjo de Deus para esse poder, a fim de derrubar o reino dos judeus e endireitar as veredas do Senhor diante da face de seu povo, com o fim de prepará-lo para a vinda do Senhor, em cujas mãos é dado todo o poder. Então, é interessante isso, falando, você vê uma escritura dos nossos dias, em doutrina e convênios, o Senhor falando do papel de João Batista, da importância do papel de João Batista. Pouco se fala, na verdade, a gente pouco tem informações sobre a vida de João Batista, apenas sabemos que Zacarias, o pai dele foi o primeiro mártir da era cristã, o pai dele, Zacarias, foi morto, devido a ele não contar onde estava o filho, porque naquela época que Herodes mandou matar todas as crianças até dois anos, Zacarias escondeu o filho, a esposa, e eles acabaram indo para o deserto, enfim, ficaram vivendo lá, por isso João Batista é a voz do que clama no deserto, porque ele ficou escondido lá por muito tempo, talvez viveu lá no deserto, com a sua mãe, durante um período, e Zacarias acabou sendo morto por não dizer onde estava João Batista. E essa família teve esses problemas, depois a gente sabe o que aconteceu com João Batista também. Mas é interessante isso, é interessante que as informações que nós temos de João Batista, a mais importante é que ele realmente foi um precursor, ele preparou o caminho do Salvador. E tem muitas coisas que a gente consegue ler aqui nas escrituras, que falam de como ele fez esse trabalho, qual foi o caminho do discipulado de João Batista. Ele fez muitas coisas importantes, como, por exemplo, ele ensinou o Evangelho, ele ensinava, ele pregava, e até temos algumas escrituras que falam sobre isso, no próprio Lucas 3, que a gente está estudando essa semana, dizia, a multidão o interrogava dizendo, o que faremos, pois? E respondendo ele, João Batista disse-lhes, quem tiver duas túnicas, reparta com o que não tem, e quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também os publicanos para serem batizados e disseram-lhe, mestre, o que devemos fazer? E ele lhes disse, não peçais mais do que o que vos está ordenado. E um dos soldados o interrogavam também, dizendo, e nós, o que faremos? E ele lhes disse, não trateis mal, nem defraudeis ninguém, e contentai-vos com o vosso soldo. Soldo é o salário dos soldados lá. E assim, admoestando muitas outras coisas, também anunciava ao povo. Então é muito interessante a forma, que João Batista fazia, então ele estava preparando as pessoas, já ensinando sobre amor ao próximo, sobre serviço, sobre honestidade. Ele começou a ensinar sobre essas coisas que o povo judeu, e até vários ali, soldados, publicanos, pessoas que cuidavam da lei, o povo, de uma forma geral, ele ensinava todo mundo a respeito dessas coisas simples, que Cristo iria ensinar logo em seguida. Então ele já estava preparando as pessoas para isso. Também João Batista chamou o povo a arrependimento. Essa foi uma forma também de preparar o caminho da vinda de Cristo. Então, naqueles dias, lá em Mateus 3, 1 e 2, dizem, naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e dizendo, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Então ele chamava o povo a arrependimento, se arrependem, mudem suas vidas, tem muita coisa boa para acontecer, então ele ensinava dessa forma. Ele também defendeu a verdade, a retidão, os fariseus e os saduceus sempre tinham alguma coisa contra para falar, e ele chamou, ele foi duro, ele foi corajoso, ele enfrentou, ele disse, raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não preso mais de vós mesmos, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos Abraão. Então, os saduceus e os fariseus se achavam, porque eram descendentes de Abraão, que eles eram o povo escolhido, que eles eram melhores que todo mundo, e aí João Batista já defendia, a verdade e a retidão, dizendo, ah, vocês estão se engrandecendo, porque vocês são filhos de Abraão? Deus pode até dessas pedras, fazer filhos, suscitar filhos Abraão. E ele continua, e também agora está posto machado, a raiz das árvores, toda árvore, pois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então, ele era muito corajoso, e ele defendia, realmente a verdade e a retidão. E batizou muitas pessoas, as pessoas vinham, então, João estava batizando no deserto, e pregando o batismo do arrependimento, para a remissão dos pecados. Então, ele tinha essa autoridade, a gente viu, agora há pouco, naquela escritura de Doutrina e Convênios, ele recebeu essa autoridade, para ser o precursor de Cristo, e ele recebeu a autoridade do sacerdócio arônico, para chamar o povo a arrependimento, e para batizar as pessoas. Então, ele estava lá batizando, e toda a província da Judéia, e os de Jerusalém, iam ter com ele, e todos eram batizados por ele, no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Então, olha que interessante, ele pregava, ele ensinava, as pessoas sentiam o Espírito, se arrependiam dos seus erros, e aí ele os batizava. E, isso, esse era um papel importantíssimo, na preparação, da vinda, da primeira vinda de Cristo. E aí, então, chegou um momento, é, importante, na vida do Salvador, na vida de João Batista, também, eu tenho certeza, é, quando, então, Cristo aproximou-se, do Rio Jordão, viu que João Batista, estava ali, ensinando o Evangelho, estava batizando, e ele veio, para ser batizado. E ele se sentiu, tão mal, ele disse assim, puxa senhor, mal no sentido de, ele não se sentia, adequado, para batizar, o filho de Deus. E ele disse, não senhor, eu não posso te batizar. E ele disse, eu careço, de ser batizado, por ti, e vens tu, a mim? Jesus, porém, respondendo, disse, lhe deixa por hora, porque assim, nos convém, cumprir toda a justiça. Então, ele o permitiu. Então, esse, a gente sabe, pelo livro de Mormon, da importância, do fato, do Salvador ser batizado, ele não precisava, ser batizado, mas, para cumprir toda a justiça, para ser um exemplo, para agradar o pai, ele, então, foi batizado. e João Batista se sentiu extremamente inadequado nesse momento, por ele ser uma pessoa humilde. Então, humildade, ele tinha realmente. Ele disse, lá em Mateus 3, no versículo 11, e eu, em verdade, vos batizo com água, João Batista falando, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Eu admiro demais a humildade de João Batista. ele disse, ele disse assim, eu não sou digno de levar as sandálias. Ele disse lá para Cristo, eu não sou digno de amarrar as suas sandálias. Quem sou eu, Senhor? Então, ele reconhecia a grandiosidade do Salvador. Ele sabia. interessante que eles eram primos, eles eram primos, no caso, Maria era a prima de Isabel, da mãe de João Batista. Então, eles tinham até um parentesco aí, mas João Batista realmente era um homem humilde e reconhecia quem era o mestre e reconhecia o seu papel. Ele sabia muito bem, João Batista sabia muito bem por que é que ele estava ali, por que é que ele havia sido chamado. E ele cumpriu a risca o seu, ele seguiu a risca o caminho do discipulado dele, do chamado pelo qual ele foi foi lidado. Ele cumpriu com excelência tudo que ele fez. Tanto é que, infelizmente, ele acabou sendo preso, primeiramente, ele foi preso por Herodes, ele foi encarcerado porque Herodes havia tomado por mulher a esposa do irmão dele e João Batista o repreendeu por isso. Aí ele ficou bravo e mandou prender e a Herodias, que era a mulher de Herodes, ainda ficou ainda mais brava ainda com ele, porque ele falou isso, ele disse, e é ilícito o que vocês estão fazendo, você não deve fazer, isso é pecado e tudo mais. Então, João, ele realmente chamava o arrependimento, ele não tinha medo, não. Até com os romanos ele fazia isso e ele não tinha realmente medo. E João ficou preso durante um tempo, Cristo já estava no seu ministério, e ele sabia que o Salvador estava ali e ele havia cumprido o seu papel e estava preso. E foi aí então que depois a Herodias armou uma cilada para Herodes e aí acabou pedindo a cabeça de João Batista numa bandeja e aí Herodes então mandou cortar a cabeça de João Batista, ele foi decapitado e trazido a sua cabeça numa bandeja e entregue para Herodias. E aquilo foi muito triste, muito terrível quando aconteceu. E aí, olha só, e chegaram os seus discípulos e levaram o corpo depois que decapitaram João Batista eles pegaram o corpo dele e levaram e o sepultaram e aí foram dizer para Cristo o que tinha acontecido. Quando Cristo ouviu isso, isso está lá em Mateus 14, versículos de 10 a 13. Quando Cristo ouviu isso, quando ouviu que João havia sido assassinado, porque aquilo foi um assassinato e derramaram sangue inocente, porque João Batista era um profeta de Deus, um sangue inocente, quando Cristo ouviu isso, olha só, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E então, tenho certeza que o Salvador naquela hora, quando ele ouviu que o seu grande profeta João Batista havia sido assassinado, havia sido morto, Cristo ficou muito triste com aquela situação e se retirou de todo mundo, as pessoas estavam lá, mas ele falou preciso de um tempo para orar, para conversar com o pai e provavelmente para falar sobre João Batista. João Batista foi considerado por Cristo o maior profeta. Olha só o que Cristo disse. Lá em Lucas 7, versículos de 24 a 28, a gente lê assim, e tendo-se retirado os mensageiros de João, começou a dizer a multidão acerca de João. E próprio Salvador, então, vai agora falar a respeito de João Batista. Ele disse, que saístes a ver no deserto uma cana abalada pelo vento? Mas que saístes a ver um homem trajado de vestes delicadas? Eis que os que andam com preciosas vestes e no luxo estão nos passos reais. Mas que saístes a ver um profeta? Sim, vos digo e muito mais do que um profeta. este é aquele de quem está escrito eis que envio meu anjo diante da tua face o qual preparará diante de ti o teu caminho porque eis que vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista. Olha o amor e o apreço que ele tinha por João Batista. E realmente ele reconhecia o papel daquele grande homem que acabou selando o seu testemunho com o seu sangue. Ele morreu então, deu a sua vida por amor ao Evangelho, por amor a Cristo. e ele se tornou o grande possuidor, o guardião, vamos dizer assim, das chaves do sacerdócio arônico. Mesmo após a sua morte, ele ressuscitou e depois que João Batista ressuscitou, ele apareceu para Joseph e Oliver e deu o sacerdócio arônico, as chaves do sacerdócio arônico para eles, os ordenou o sacerdócio arônico e eles então passaram a ter esse sacerdócio e receberam essas chaves aqui na terra. Mas eu queria, como é que a gente coloca isso tudo na prática? Essa história de João Batista, uma história maravilhosa, grandiosa, talvez com poucos detalhes sobre a grande vida dele, talvez em algum outro livro a gente vai encontrar um dia mais sobre a vida desse homem, mas o que a gente tem é suficiente para a gente saber que o caminho do discipulado é um caminho de sacrifício, é um caminho que exige a perda da própria vida. Nós que estamos aqui hoje, que nascemos nesta época, nós somos Elias, nós somos João Batista, porque nós estamos preparando o caminho da segunda vinda de Cristo. João Batista preparou o caminho da primeira vinda e nós fomos designados para preparar o caminho da segunda vinda de Cristo. E esse caminho do discipulado é muito semelhante ao de João Batista, acho que a gente aprende muito com ele, como é que nós devemos agir hoje como Elias, não como profeta, mas como com o título de Elias de precursores, de preparadores do caminho. Eu acho que nós podemos aprender muito com João Batista pelo seu serviço, pela sua coragem, pela sua humildade, por reconhecer o Salvador, por entregar a sua vida totalmente a Cristo e ao seu Evangelho e acabar mesmo sendo morto. É isso que o Senhor quer de nós. Cristo disse, aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Então, se a gente perder a nossa vida, dedicando a nossa vida, perdendo o jogo de futebol, perdendo muitas vezes aquele passeio, alguma coisa para servir, ou às vezes nós deixamos de fazer grandes coisas, de ter uma casa lá na praia, ir toda semana para a praia e, puxa, mas eu tenho que ir na igreja, eu tenho que servir, eu não tenho tempo para fazer outras coisas, eu me pego muitas vezes e você também tenho certeza dos nossos chamados na igreja, a gente acaba por dedicar bastante tempo e a gente acaba por não cuidar muito da nossa própria vida no sentido de ter tantas atividades recreativas ou a fim de se divertir, mas tudo bem isso é perder a vida a gente está dedicando ao Senhor então não que a gente não deva ter atividades a gente deve pelo contrário a gente deve ter atividades divertidas a gente deve passear a gente deve relaxar a gente deve fazer muitas coisas importantes para cuidar de nós mesmos do nosso corpo da nossa mente do nosso espírito do nosso coração mas o que eu digo é que muitas vezes nós acabamos nos privando de algumas coisas para poder servir em nossos chamados acabamos nos privando de algumas coisas por ter que obedecer aos mandamentos de Deus e tudo bem isso faz parte do caminho do discipulado eu sou grato ao Senhor pelos chamados que eu já tive pelos chamados que eu tenho e que me tomam bastante tempo mas como eu sou grato por isso e é interessante que quando a gente serve ao Senhor e a gente se dedica aos nossos chamados aí você pode me perguntar mas Tomazine o que eu ganho com isso se eu só guardar os mandamentos eu não vou herdar o reino celestial se eu fizer bom servir também é parte é também mandamento servir ao nosso próximo seja em qual for o chamado isso não tem a menor importância qual é o chamado que você tem mas como você se dedica a ele já fiz um vídeo recentemente sobre isso mas o que eu quero dizer é que o caminho do discipulado ele é um caminho que te traz muitas bênçãos e é interessante que ele te dá um acesso ampliado a Cristo um acesso ampliado ao Pai um acesso ampliado ao Espírito Santo eu tenho várias experiências sobre isso várias como presidente dos rapazes da Estaca eu estava já contei aqui uma vez num vídeo sobre essa experiência mas só rapidamente dizendo que nós tínhamos uma pernoite para ser feita e aí então eu comecei a preparar e o senhor começou a me falar na mente e no coração o que ele queria como que ele queria que fosse feita aquela pernoite e eu fui anotando eu fui escrevendo tudo que ele queria e aí eu comecei a listar olha é impressionante mas o senhor foi me dizendo detalhes de como ele queria que fosse feita aquela pernoite até os hinos que ele queria que fossem cantados e é interessante isso porque esse acesso que a gente tem ao Salvador ao nosso Pai e ao Espírito Santo é fabuloso é fantástico porque você acaba não fazendo por você porque às vezes a gente acha eu vou fazer eu vou lá e sinceramente eu falo por mim eu não consigo fazer um vídeo aqui para vocês eu não consigo dar um discurso fazer um serão eu não consigo fazer uma atividade que tenha o Espírito de Deus se não for o Senhor agindo por mim porque eu não tenho essa capacidade eu não tenho capacidade para realizar as coisas que o Senhor deseja no reino dele nos meus chamados enfim tudo que eu tenho que fazer relacionado ao reino de Deus relacionado a essa preparação da segunda vinda de Cristo relacionado ao ser precursor relacionado ao caminho do discipulado eu por mim mesmo eu não consigo fazer nada eu estou sendo sincero eu não tenho capacidade condição nenhuma de realizar essas coisas se o Senhor não me ajudar então o caminho do discipulado é esse então eu fui preparando essa pernoite o Senhor foi me ajudando mostrou tudo que eu tinha que fazer e uma noite que antecedeu a pernoite caiu uma chuva violenta e a previsão era de muita chuva durante aqueles dias nós faríamos a pernoite de sexta para sábado na quinta-feira a noite choveu muito eu estava prestes a cancelar e aí eu fiz uma oração falei puxa Senhor mas o Senhor me mostrou tudo que tinha que fazer e agora essa chuva vai atrapalhar tudo vai complicar todo o andamento do programa de tudo que o Senhor me disse que era para fazer eu estava mais ou menos reclamando dizendo poxa Senhor o Senhor me falou tudo que eu tinha que fazer agora o Senhor manda a chuva essa chuva toda e aí uma voz muito forte na minha mente disse quem fez a chuva quem fez a chuva fui eu então segue o planejado faça tudo que eu disse para você fazer e eu fui o Senhor ali naquela hora eu percebi o quão incrédulo o quão fraco na fé eu era o quão pequeno diante do poder de Deus eu era bom eu tive muitas outras experiências sobre isso mas eu tive uma recente agora como casal diretor eu e minha esposa somos o casal diretor da FESOI aqui da nossa da sessão aqui da São Paulo Oeste e nós fomos no local visitar o local lá o NR2 lá em Minas Gerais nós fomos com os nossos coordenadores o pessoal da logística os coordenadores assistentes nós fomos lá para ver o local ver tudo como que como que nós iríamos fazer tínhamos todo um planejamento tudo bem muito planejado muito bem planejado os FESOI são muito muito rigorosos em tudo que tem que ser feito dia todos os dias cada atividade enfim e nós fomos lá para ver o local para ver as acomodações alimentação e todas as coisas que que precisam ser feitas um programa conduzido pelo Senhor aí quando chegamos lá em um determinado momento houve uma divisão um grupo queria fazer uma coisa outro grupo queria fazer outra e aquilo iria certamente interferir na nossa juventude era um problema que havia havíamos sido havia sido colocado e o que faríamos o que deveríamos fazer um grupo achava que devia ser feito dessa forma eu não vou dizer o que é porque eu não posso aqui dizer exatamente qual foi o problema mas não interessa muito exatamente o problema a situação em si não o problema mas uma situação mas o que aconteceu foi muito interessante e aí uma parte o grupo estava a favor de que nós mantivéssemos aquilo que havia sido planejado outra parte não concordava discordava achava que aquilo iria prejudicar a nossa juventude que talvez a nossa juventude fosse vamos dizer assim influenciada para o mal talvez aquilo não fosse bom enfim aí nós ficamos ali naquela discussão e aí nós fomos almoçar não tínhamos decidido nada fomos almoçar e eu me retirei para um lugar onde eu podia ver as montanhas ali é um lugar lindo e eu me retirei para um lugar e eu fiz uma oração e falei senhor o que nós devemos fazer por favor confirma a a tua vontade em relação a isso se aquilo que havia sido planejado devemos seguir em frente e será que se nós seguirmos esse planejado os nossos jovens não vão ser influenciados por o mal de alguma forma isso não prejudicaria a nossa juventude e aí uma voz na minha mente no meu coração de novo não é nada de voz audível eu não tenho essa eu não tenho de jeito nenhum esse dom de ouvir mas o senhor falou na minha mente no meu coração naquela hora e ele disse o seguinte ele disse segue o planejado faça como vocês planejaram e deixa que eu vou cuidar dos meus jovens eu vou protegê-los e aí então nós fizemos uma reunião depois do almoço eu quis conversei com todos e expliquei eu quis ouvir todos eles a respeito daquele assunto e eles estavam ainda divididos e aí eu disse para eles o sentimento eu disse para eles a experiência que eu tinha tido e aí então naquele momento o espírito do senhor tocou o coração de todos eles e nós saímos dali unidos naquela decisão o senhor havia falado conosco não só comigo o senhor testificou no coração de cada um deles que estava ali naquela hora sabe por quê porque quando nós queremos fazer o trabalho do senhor quando nós queremos preparar o caminho do senhor e trabalhando com essa juventude trabalhando com Efessoai por exemplo a gente sabe que nós estamos preparando o caminho do senhor nós estamos preparando os corações dessa juventude assim como João Batista preparou os corações do povo judeu para receber Cristo nós você que está me ouvindo você é um João Batista você é um Elias você é um precursor e o seu trabalho o caminho do discipulado é um caminho difícil mas cada coisa que você faz na igreja pelo evangelho pelas pessoas por você mesmo mas muito pelos outros é uma forma de preparar essas pessoas para Cristo e eu queria encerrar lendo um hino uma letra de um hino que eu amo muito que é o hino preferido de Joseph um pobre aflito viajor que mostra que tudo o que João Batista fez mostra o que nós devemos fazer como nós devemos agir nesse caminho do discipulado e o resultado disso e o que acontece quando nós nos dedicamos aos nossos chamados ao chamado de precursor quando nós nos dedicamos a preparar o caminho da segunda vinda de Cristo amando as pessoas servindo as pessoas dedicando nosso amor a elas então o hino a letra do hino diz assim um pobre aflito viajor por meus caminhos ao cruzar auxílio suplicou-me e amor e eu não pude lhe negar seu nome nunca perguntei qual seu destino ou a sua greia mas seu olhar consolação mas seu olhar consolação me trouxe ao triste coração a minha mesa tão frugal frugal é simples minha mesa ali tão simples estava posta quando entrou tão fraco estava que afinal eu tudo dele e ele tomou mas deu-me parte a mim também qual o pão do céu manjar do além aliviou-me toda a dor qual do maná foi seu sabor de um regato o vi se aproximar cansado e só chegar ali mas já sem forças tropeçar ao pé da fonte o socorri em seu auxílio me apressei meu próprio copo lhe ofertei após beber também bebi e sede nunca mais sofri em noite horrível a chamar mesclada ao som do furacão sua voz ouvindo o fui o fui buscar e dei-lhe abrigo e proteção calor e roupas eu lhe dei meu próprio leito lhe ofertei no chão deitei-me a repousar e foi tão doce o meu sonhar na estrada um dia o encontrei ferido e prestes a morrer seu corpo e alma confortei curei-lhe as dores e o sofrer oculta a dor que me afligia naquele instante eu não sentia e nunca mais essa aflição tornou a ferir meu coração na prisão um dia ouvi chorar sob o rigor da humana lei as torpes línguas fiz calar e sob escárnio honra lhe dei por ele me pediu morrer sentia viu sentia a carne viu tremer mas forte o espírito venceu e eu respondi-lhe aqui estou eu o estranho então se transformou naquele instante e mesmo ali as mãos e o lado me mostrou meu salvador reconheci meu pobre nome ouvi chamar tu que soubestes assim me amar dando aos humildes teu amor vem para o gozo do senhor esse é o caminho do discipulado seja um precursor prepare os corações das pessoas para a vinda de Cristo te vejo no próximo vídeo o o o Obrigado.